Voltamos com mais um bloco do Modo Justiça e agora vamos responder perguntas enviadas por você aí de casa. E o nosso telespectador pergunta, prints de conversa de WhatsApp servem como provas na justiça? E agora vamos à resposta. Depende, meus amigos. Recentemente a sexta turma do STJ indeferiu a prova utilizada no WhatsApp, mas tem um pequeno requisito que deve ser observado neste processo. Não foi utilizado os meios adequados para fazer a prova. Hoje os prints de conversa do WhatsApp podem ser validados pela ata notarial ou até mesmo por vários sites que oferecem esse serviço na internet e assim dando segurança para um processo judicial. Lembre-se, procurem sempre um profissional da sua confiança para te orientar a respeito. Vamos para o intervalo e logo voltamos.